Eita 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 Aqui embaixo, siga aí no Instagram Que é esse que está aparecendo aí na tela É importante pra você saber todas as vezes Que eu postar vídeo aqui no canal Sem mais enrolação, vamos pro vídeo Que o vídeo hoje está top Então é isso aí, tamo junto E aí macho, quem é o Davi? E aí quem? Olha aquele rapaz ali E aí homem? Tu é o Davi, hein? Menina? Bom dia Meu irmão, eu esqueci meu sapato que eu vou treinar Tomei uma tal da injeção ali Que... Aí o bagulho ficou doido E aí, quanto é pra me levar em abril? Em abril? É, 20 reais Então, bora lá Poxa É não, pô Valeu mesmo, véi Tá barato o preço dele Tá rendendo em que esse bicho, hein? Vou pra cá Vou subir aqui, peraí Ficura, cara Peraí, macho É devagar, meu irmão É porque eu não consigo sentar aqui atrás, não, pô Vai, 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 vai Vai Bota aí Ê, meu irmão Foi o que, macho? Não, desce, desce, desce Eu falei, não entendi, foi o que? Vai levar, né? Oxe, é um fresco, hein? Tô tomando o meu capacete Não Foi o que, pô? O que foi que aconteceu? O que aí, pô? Tá engordando o cara, pô? Não aguenta as grossas, não? Para, pô Tá bom Beleza Levanta aí, agora Alguém de vocês quer me levar aí, não? Vai que ele quer me levar, pai? Para abrir, pô Oxe, na hora aí O barzinho alado, pô Pega Pega aí o capacete aí O barzinho alado, viz Tá bom, tô arrumando o capacete, viz Você tá aqui, na moral Oi Oi O que, macho? Pra me levar em abril, homem Oxe Vai, 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 pô É porque eu só gosto de ir na frente aqui, ó Pera aí Oxe, oxe, oxe É um fresco, hein? E aí, bora, pô? Tu vai ou não? Vai não, pô 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 Essa porra, duro Oxe, então beleza, de boa É um fresco, hein? Vai, brigado aí Vamos ver se é um... Pega outro cara ali Ei, homem Ô O que é o da V aí? É ele É tu, hein? E aí? Vou levar ele lá em abril Em abril, lima Conta aqui aí em abril, lima Vai, macho Abrei lima Pra me levar em abril, lima Pode passar Não, eu quero saber quem é o da V aí, né? Ah, meu gordinho E aí, bora lá Quem é, homem? Eu vou no banco atrás, vai Eu vou no banco atrás Ele vai levar tudo Vai, homem Me ajuda aí Eu tô pra aí Eu esqueci meu sapato de treinar, pô Vai, macho, me ajuda aí Me leva lá, pô Rapaz Pra abrir lima Porra Como é que vai ficar Vai, macho Vai, macho Ele é da Autopex também? Ele é da Autopex também? Ei, homem E aí? Quanto é que tu me leva lá em abril, lima? Acho que vai ficar um jogando pro outro, hein? E aí? Bora tu mesmo, pô? Eu pago o dobro agora, bora Eu pago o dobro O dobro Os caras tão rindo Não tem tempo que vocês tão rindo, não E aí? Ei, bagulho Leva aqui, bagulho Ei, bagulho Quanto é que dá, assim Quanto é que dá viagem pra abril? Diga aí Pago 50, bora lá Aí, agora Aí é desenrolado Aí é desenrolado Aí é desenrolado Aí é desenrolado Bora lá, bora lá, homem Ajuda eu aí, macho Me leva aí, é sério, pô É rápido Fala, macho Bom dia Quem é o Davi aí? Pra onde é? Pra abrir, lima É a vez, né, bicho É a vez aí, né É a vez aí, né É Nossa Pra abrir lá, é quanto? Pra abrir É, ventre Puta, caralho É, pô Isso aí, aí eu não... Isso aí, eu não sei Grande aí, demais aí Não, isso aí Não, isso aí Não, não, eu vou atrás, pô Vai Não, eu vou só Eu vou atrás, relaxa Bora lá Sem encostar, hein, pô Eu tô apressado, isso faz o caramba, bicho O cara tem que segurar nas tuas costas aí Não, não, mas sem segurar aí É o quê, é o quê? Tem que segurar na faixa dele aí, é pra não cair Não segura atrás, pra coisar Não segura atrás, sem coisar Que eu tomei o remedinho que foi foda, velho Vem encostar aí, pô Então E aí Não, não, não Não, não, não Vem aqui Ê, pô Vem encostar aí, pô Foi o quê, homem? Foi o quê? É o quê? Hã? Foi o quê? Pera mais, pô Vai, eu vou aqui atrás, aqui atrás Ê, pô Pera aí, pô Foi o quê, macho? É porque esses bancos tá derrapando aqui, tá descendo Não, não, tu tá indo pro lado não Pera aí, pera aí, eu vou contigo Não, pra onde? Pra Abreu Pera aí Não, eu vou contigo, macho Acho que a tua mão tá melhor Não, tem palhaçada comigo aqui não, pai Hã? Tem palhaçada não Palhaçada de quê? E aí, me leva lá em Abreu? Eu vou pagar dobrada, tu dobrado E aí? Vai, salve Vai com ele Pra depois não dizer que eu sorri, hein Vai com ele mesmo Vai com ele mesmo Ele quer não, hein? Então eu vou contigo mesmo Se encostar, se encostar Beleza Não escorre, né, pai Pera aí, carro passar, viu Eita Vem com a mão, porra Ah, mas tu tá pulando não Vem lá Ó, toma tua, tua porra do teu capacete Oxi Vai, você vai levar? Vai É o quê? 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 Deixa eu dizer pra tu se na verdade é uma pegadinha, pô É que eu tenho um canal de um bom no YouTube, tá ligado? Tem uma câmera filmando ali, ó O nome do canal é Thiago José Thiago José Mas tu gostar esse negócio, tá bom, né? Ele gostou que ele ficou Ele... Cadê ele fazer? Olha tudo isso Valeu aí, dá um tchauzinho pra câmera ali, ó Valeu, mas isso é pra tu, pô Isso é uma pegadinha, pô Eu tenho um canal de um bom lá no YouTube, meu irmão Tem um canal lá E aí, tem estresse não? Tem estresse, né? Ó, dá um tchau pra câmera ali Olha o piá filmando aí Dá um tchau aí pra câmera aí Valeu, tchau, tchau Valeu, rapaziada O nome do canal lá é Thiago José Ei, 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 vem cá, vem cá Vem cá Filma aí esse Dá carona aí, ó Chega aí, vem Vem cá, macho Vem cá Rapaz aí, foi-se embora o bicho, ó Vem cá